Graça e Paz, o Salmo 37, falando-nos na vereda do homem bom, no versículo 24 nos diz Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão Mesmo o homem bom, o homem justo, o homem cujo proceder está pautado nos preceitos do Senhor É passível de queda, sendo humano, isto é inevitável Esta é a nossa condição também, amamos ao Senhor e amamos a sua lei No entanto, muitas vezes falhamos na observância e no cumprimento dos seus mandamentos Fazemos-lo, por vezes, por escolhas deliberadas e deliberadamente ruins Mas também pecamos por ignorância e sem que o percebamos De qualquer maneira, o fato é que o homem bom e amado por Deus Goza da sua misericórdia e benevolência E se cairmos, não ficaremos prostrados Pois ele há de nos segurar com a sua boa mão e nos colocar de pé outra vez Nos entreguemos ao seu cuidado e a sua misericórdia Que ele nos abençoe, em nome de Jesus Que ele nos abençoe a Jesus Obrigado.